Olá, rapaziada do YouTube, sou o Castileito, gravando de novo, galera, no canal e hoje, galera, estou gravando Bombe Wars e hoje, galera, estou... Mano, eu já começo o jogo, eu já morro. Mano, como que é isso? Vamos sair, galera, então bora pra próxima, pra primeira partida, né? Comecei agora aqui a partida, galera, e bora. Vamos já ir jogando na TNT lá, mano. E o louco, mano. Mano, o louco, mano. Galera, vamos ficar aqui no shift sem bombar. Mano, os caras já estão desculando. Os caras já... Galera, mano, os caras é mito. Vamos jogar duas... Bem ali, vai. Vai. E mais uma. Boa. Tu ganhou, né? Ô, louco, galera. Nossa, e agora pra eu descer, mano. Ah, tem outro lugar. Agora, galera, ganha mais duas... E... Bora. E... Bora. E... Bora. Agora, temos que destruir tudo da ilha dos caras. Mano, vamos jogar ali, mano. Cara. Vamos jogar ali. Boa. Galera, estão destruindo. Onde que eu tô, mano? Opa. Vai. Galera. Opa, vamos matar um cara do time azul. Matei. Boa, galera. Matamos um do time azul. E a gente tem que matar nesse jogo no Bombe Wars. Galera, os caras... Galera, olha. Tô explodindo um lugar lá inteiro, mano. Tô... Galera, o som... Galera. O som... Galera... Agora, não acredito, perdi Mano, eu morri pra água, galera Não acredito, mano Perdemos essa partida, então bora pra próxima Eu não acredito, mano Galera, estamos na última partida do vídeo E estamos no time do Atasford, mano Agora Nossa Ali tá Olha o gás Olha o gás, galera Galera, vamos ficar escondido aqui Bem embaixo Galera, vamos destruir lá Não dá de um O objetivo Pai, tô gravando Galera, do nada eu joguei uma TNT, não Vamos, vamos Sai correndo Vamos Desviando Galera, meu time já ganhou Nossa, galera Então, esse que foi o vídeo, galera Que vocês gostaram Já, mano Já deixa o seu like maroto Mano, só vou mandar aqui uma mensagem Pra que nem veja esse vídeo, mano Como um GG Não, mandei errado GG, cara Cara, manda GG GG Cara, mandei GG Então, galera Até a próxima vez Falou Tchau 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 Tchau